O que é só de casa que não está vindo, mas de manhã está vindo. O lar é vindo, mas está vindo. O lar é 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 vindo. Amém. 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 Bom dia. Opa. Não, mas é até hoje. O gulinho falou que é assim. 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 O pão reagindo falou que é assim. O pão no fogoreu. O pão no fogoreu. O pão no fogoreu ha stevillea. O pão no fogo. O pão no fogoreu. Amém. 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 Não tem vontade. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Não é isso, né? É, esse projeto já está fazendo 12 anos, já fiz 12 anos em julho. Isso é maravilha, cara. Vai de novo, de novo, de novo, vai. Amém. 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 Amém.